Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal. E para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Até em termos de comparações de elenco, já que o Abel falou de elenco, é uma coisa que já vem de longe. E em nove jogos o Palmeiras não consegue ganhar nenhum do Flamengo. Mais do que isso, eu acho que o Abel subestima as qualidades do Flamengo e superestima as qualidades do seu time. Como jogo de futebol, eu trocaria os 20 minutos, os 20 primeiros minutos desse jogo, até o 1x1, não chegaria nem até o 3x1, não. Eu trocaria aqueles primeiros 20 minutos por todos os outros minutos de futebol brasileiro que eu vi hoje. Trocaria. Agora, eu acho que o Abel subestima principalmente as qualidades do adversário. É um adversário letal, é um adversário que sabe impor a sua qualidade aos rivais. É claro que como o jogo é de futebol, nem sempre isso vai acontecer. Alguém há de lembrar o jogo contra o Internacional, é verdade. Mas para cada hecatombe como aquela, o Flamengo do Renato devolve com ofensividade, com a maneira como o Flamengo explora a qualidade dos seus jogadores do meio para frente. Inclusive num dia em que estava muito desfalcado, como hoje. Inclusive num dia em que perde o Arrascaeta com 20 minutos de jogo, como hoje. Em que o Pedro ressuscita, isso o Abel fez questão de frisar. Mas eu acho que o Abel está subestimando a diferença do que foi esse jogo. Ela não foi tão pequena como ele coloca, não. O Flamengo teve muitas coisas que o Palmeiras não teve. Essa letalidade, essa qualidade de futebol, essa imposição da sua qualidade de futebol, que é coisa que se cobra do Palmeiras, há muito tempo. Desde antes do Abel, já com o Vanderlei, apesar dos títulos. A verdade é que o Palmeiras nunca conseguiu uma imposição com o peso dos jogadores que tem, uma imposição futebolística. E aí estou falando mais da qualidade e descolando até do resultado. Nunca conseguiu essa imposição que o Flamengo consegue. E que conseguiu hoje, mesmo com grandes desfalques, mesmo com problemas durante a partida. Foi uma resposta muito melhor, a resposta que o Renato deu, do que a resposta que deu o Abel e seus jogadores. Porque hoje muita gente que vinha atuando muito bem pelo Palmeiras fez água. É o caso do Zé Rafael, é o caso do zagueiro Luan. São casos aí de bolas já cantadas. E a gente, enfim, hoje isso fez uma diferença danada, né? Não foi só o Bichael que jogou bem. A defesa do Palmeiras também propiciou uns espaços para ele ali, que precisam ser avaliados. E eu acho que é esse tipo de erro que o Abel se referia nessa parte mais lúcida da coletiva dele. Eu pedi até para o Fabrício, nosso editor-chefe, separar o primeiro gol do Palmeiras e o primeiro gol do Flamengo. Assim que os gols aconteceram, porque eles são frutos de erros defensivos. E eu tinha certeza que ia estourar na conta de quem, na verdade, tem que resolver um lance só e não funciona assim. Então, eu gostaria de esperar aqui. Olha, é o primeiro lançamento do Everton. Olha o Dudu, ele recebe a bola livre. Não pode receber a bola livre. Desse jeito. O Andrés Pereira, tem que colar. Ele pode encostar ali para não deixar o mano a mano do Wesley. Olha a demora para chegar. Aí, a qualidade do jogador. E eu acho que ele atrapalha o Isla ali, sabia, Birner? Eu acho até que ele atrapalha o Isla. O Isla acha que vai chegar uma pressão ali, que alguém vai dobrar e o Andrés não faz nenhum nem outro. Ele não serve em combate. Ele tinha que chegar antes e aí vão dar o mérito para o Wesley, obviamente. Mas desde a saída do Everton, que acha o Dudu livre, que se desloca para a direita. E o jogador que está em campo, olhando para não perder a bola no contato, ele não pode estar... Ele não é um observador. Ele já precisa estar grudado no jogador assim que o goleiro do adversário pega a bola. E o Renato certamente vai cobrar isso no vestiário do Palmeiras. Então, fica muito claro ali que, quando o Abel diz que quem erra menos, vence o jogo. E agora a gente pode ir já para o gol do... Depois desse lance, a gente vai para o gol do Flamengo, de empate, logo na seguida. Depois do professor Calçade falar um pouquinho desse lance também. A gente nota que o Piqueires se perde no lance. Quando o Flamengo começa a se envolver. Ele não acompanha o jogador da direita, porque ele acompanha o jogador que está no meio. Que era do volante do Palmeiras. E aí, vamos só esperar esse lance para ficar mais claro. Olha o Dudu recebendo a bola livre, de novo. Só para deixar claro. Já tem que ter alguém colado. A gente fala tanto do perde e pressiona de bola do Flamengo. O goleiro não pode fazer um lançamento para o Dudu. Jogador mais técnico do adversário. O cara que desequilibra na individualidade. Achar um outro jogador no mano a mano. Tudo com muita distância, tudo sem cobertura. Olha o Andrés Pereira como tinha que ter voltado antes. Demorou. Olha o Pique. Faltou ali um pouco mais dessa retomada. Obviamente, isso pode ser corrigido durante os treinamentos. Com uma conversa, com os vídeos. Para isso que os treinadores estão ali. Não sei se a gente tem agora, pedir para o Fabrício o gol de empate. Logo na sequência, que é o lance seguinte. Olha ali. Cadê o Piqueires? A gente vai ver depois por um outro ângulo. Tudo bem que o Marco Rocha podia ter evitado ali do lado direito. Mas cadê ele? Está perdido. E se você olhar depois do gol, imediatamente o Gustavo Gomes, ele olha para a esquerda. Ele na hora identifica qual é o problema. Acho que por esse ângulo a gente vai conseguir ver. Gustavo Gomes, acontece o gol. Ele vai olhar para a esquerda. Por quê? Porque foi um erro de posicionamento coletivo do Palmeiras. É exatamente isso que o Abel falou na entrevista. Num jogo entre equipes que são protagonistas do futebol brasileiro. Candidatas ao título, que podem produzir um jogo no nível muito melhor do que a gente está acostumado a ver. Na maioria das partidas, na maior parte dos jogos da rodada. Esses erros são, desequilibram, um gol, descanteio. Faz o segundo e aí tira o Palmeiras no seu jogo mais confortável. Quando o Palmeiras vai à frente, dá o contra-ataque. E aí o Flamengo, que vale citar isso, desde a chegada do Renato, no começo era o time que parecia um pouco o time, um pouco, o time do Jorge Jesus. E o time foi parando de fazer esse pé de pressiona naquela intensidade toda. Porém, ele ganhou uma coisa que a gente viu contra o Grêmio, a gente viu contra o Santos, e a gente vê no jogo de hoje. Ele ganhou mais força de marcação, pelo menos nessas partidas. Vamos ver se continua assim. E é mortal no contra-ataque. Hoje, por exemplo, o Bruno Henrique, que para mim é titular absoluto do Flamengo, dá até para dizer que ele não fez falta. Tudo bem que o Bruno Henrique poderia fazer algumas coisas que o Michael não fez, mas o nível de jogo do Michael, e como ele foi acionado do jeito que ele mais gosta de atuar, que é exatamente como no segundo gol. É assim que ele desequilibrou no Goiás? É assim que ele conseguiu espaço para ser contratado, disputado pelos clubes brasileiros e contratado pelo Flamengo? Isso parece que o Flamengo com o Renato tem evoluído nessa questão. Pensando que o David Luiz vai chegar e que o Rodrigo Caio pode voltar e jogar com regularidade, talvez o Flamengo fique ainda mais forte nessa questão de marcação atrás e capacidade de contra-atacar. Vitor, você, invariavelmente, a gente cai aqui na comparação, ou pelo menos na, para balizar qualquer situação, no trabalho de Jesus, porque muita gente fala, então a gente acaba usando como régua. Quando tem a pergunta aqui embaixo, qual o segredo de Renato Gaúcho, por enquanto, que é bom frisar, eu não acho que passa, por enquanto, perto do que faz o Jorge Jesus, é justamente a mudança em relação ao que o português fazia. Era um Flamengo que conseguia se impor com a bola, dependia da bola e era avassalador com a bola. E esse Flamengo do Renato, como você bem frisou, até de sustentar bem uma marcação e sair em contra-golpe muito fatal, ele começa também a decidir sem a bola. E é uma característica diferente. Mais uma vez, pelos pés do Michael, que a gente questionou, criticou, o ponderou, fez muitas ressalvas no início do trabalho, porque era um Flamengo que tinha muita bola, e o Michael tinha a bola, mas não tinha espaço para atacar em velocidade como ele gosta. Hoje ele tem espaço para atacar em velocidade, e quando a bola chega nele, ele é muito letal. Acho que talvez resuma o que é esse Flamengo hoje. É um Flamengo que aprendeu a construir esse resultado de outra forma. E acho que isso é muito interessante. Talvez isso, nesse momento, seja o mínimo segredo do Renato Gaúcho, e também uma bola levantada, a cabeçada do Pedro. O Abel fala, mas foi só uma finalização do Pedro. É uma finalização fundamental, que muda a história do jogo. É o Pedro. Finalização que o Flamengo não tinha, e recentemente teve. Como foi com o Rodrigo Caio, como foi com uma bola levantada, que o Bruno Viana aproveitou, se eu não me engano, contra o Game. Como foi com o Bruno Henrique. É demérito, não é demérito. E recentemente também acho contra o São Paulo. Então, não é simplesmente uma. Se a gente parar para ver o lance do primeiro gol do Flamengo, que o Birner pediu até o replay, o Pedro sai da área, o Pedro se movimenta, o Pedro deixa um buraco, confunde a zaga, acha o Everton Ribeiro na direita. Então, é o que o Celso falou. Acho que subestima muito a qualidade do adversário quando tenta reduzir a números. Ah, ele só fez uma coisa, ele só fez outra coisa. É porque a gente poderia ter feito e não fez. Então, assim, acho que talvez seja a diferença desse novo Flamengo do Renato. Ele começa a entender que ele pode e deve construir vitórias de uma outra maneira. Muito interessante. Porque nem sempre ele vai ter a bola. Inclusive, às vezes, ele dá a bola ao adversário. Porque ele entende que ele coloca um Thiago Maia para pressionar, ele saca o Pedro e aposta muito mais em uma velocidade para abrir o campo, e ele dá a bola ao adversário. Sabendo que o Palmeiras não fica, mais uma vez, confortável com a bola, então ele joga em disparada. Sai o primeiro, sai o gol do 2x1, sai o terceiro e o Flamengo resolve. É interessante essa mudança, a meu ver. Como esse Flamengo hoje se adapta muito bem a certos sinais. Ele perde um Arrascaeta, mas não vira um grande problema. Ele conseguir fazer o papel dele com o Arrascaeta, ainda que sem o Bruno e sem o Gabigol, mas ele consegue também se adaptar e fazer o seu jogo, entendendo como o Palmeiras não fica confortável em campo, sem o Arrascaeta, a partir da velocidade que o Benesitua. Então, acho que isso talvez seja o que há de mais interessante nesse início, é bom que se diga, do Renato até aqui. Porque não é algo consolidado que a gente pode cravar como sendo definitivo, mas é um início interessante. É o Flamengo que começa a ter mais recursos, mais recursos não, mas uma variável maior, uma gama de possibilidades para construir resultado, nem sempre talvez pela posse de bola. Primeiro que isso é mérito, não é demérito, né? Se o Pedro fez só alguma coisa, ele fez aquela coisa que todos os atacantes do Abel, o Abel hoje usou todos os atacantes que poderia. E nenhum deles fez isso. Então, eu vejo isso como mérito, não como demérito. E segundo, o mérito do Renato Gaúcho é tirar o melhor de cada jogador, é potencializar o que eles podem oferecer. Isso que o Michael fez, mesmo os críticos do Michael sabem, que isso ele sabe fazer. Hoje ele teve um dia de Goiás. A questão é que nem sempre o Flamengo joga como Goiás. Nem sempre a necessidade é essa. Mas se hoje essa necessidade se apresentou, o Michael foi lá e disse presente. Como muitos jogadores do Flamengo vêm dizendo presente ultimamente. Jogadores que eram, antes do Renato Gaúcho, pouco considerados. O Vitinho é outro desses jogadores. Então tem esse casamento, nessa coisa que a gente fala do Renato meio psicólogo. Um pouco também, eu acho que tem muito do fato dele ter sido um ponta. ele enxergar o futebol de uma maneira que outros técnicos não enxergam. Está cheio de técnico no mercado, e eu mesmo disse que se eu fosse técnico e estivesse preocupado com o meu emprego, eu hoje entraria com o João Gomes. Está certo? Está cheio de técnico que entraria com o João Gomes. E o Renato vai nessa contramão. Ele arrisca mais. E eu acho que também é por isso que ele petisca mais. Não tem aquela história de que quem não arrisca não petisca. É o jeito que o cara enxerga o futebol. Eu gosto disso. É uma ilha de tentativa mais ofensiva, cercada por defensividade de todos os lados. Eu gosto de algumas atitudes do Renato técnico. Renato psicólogo e Renato boleirão à parte. Eu acho que ele é mais que isso, sim. Esse jogo de hoje, eu entendo que é um jogo muito perigoso para o Flamengo. Perigoso porque o Flamengo, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo Caio, um jogador que se estivesse à disposição, ele é titular do Flamengo. Então, são cinco jogadores que poderiam estar em campo, fora do Flamengo. Em todos os setores, hein? Em todos os setadaços. Lateral, zaga, meio campo, ataque, faltava gente e tudo que era lugar. Mas Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta, que estavam vindo de um tour pela América do Sul. Tanto que Arrascaeta, a gente viu o resultado disso. Porque agora ele está começando a jogar no Uruguai. O Uruguai conseguiu perceber e entender o Arrascaeta. Não Arrascaeta-Uruguai. A seleção Uruguai que está entendendo Arrascaeta, o jogador que tem. Você tem que se adaptar um pouquinho. Então, sim, oito jogadores, ou fora desses oito, cinco fora, e os três dentro de campo, numa situação mais delicada. Então, cobrar desempenho físico do Flamengo era mais difícil no jogo de hoje. E o Flamengo conseguiu, mesmo assim, entregar bastante e jogar bem com tantos desfalques. E chamar de problemas. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. Muito positivo, esse ponto. Porque você encontra um adversário inteiro e um Flamengo com detalhezinhos, problemas que atrapalham a vida de qualquer treinador. Segundo ponto, quando o Abel fala... Eu vou aproveitar esse lance só para comentar, aproveitar a imagem. Vamos prestar atenção no Andréas Pereira. Ele está marcando. Nessa hora, ele tem que fazer a diagonal e ficar na frente do atacante que está com a bola. Ele não pode ficar atrás. Porque é o seguinte, ele tem que proteger o gol. Você traça uma linha entre a bola e o gol, é esta zona que tem que ser protegida. Para quem é que está dando apoio defensivo, vem para uma cobertura, você tem que proteger esta linha reta. Porque é para onde vai o adversário, para dentro do seu gol. E ele está atrás, ele fica. Ele teve a oportunidade de se colocar à frente do Wesley. E ele vem atrás, ninguém marca atrás nessa situação. Aqui, o Abel, quando fala de erros, o que o Everton Ribeiro teve de facilidade para jogar, mas foi uma moleza o jogo do... Olha lá, uma moleza. Ele colocou várias bolas. E aí a bola cruza, pega as costas do Marcos Rocha, e o gigante Michael faz o gol. Também, isso deixou o torcedor do Palmeiras louco, maluco. Falando de Michael, quando o Abel diz, eu preciso de dois jogadores... E aqui, outro erro. Sim, os seus dois zagueiros estão livres. Luan e o Gomes, Gustavo Gomes. Os dois estão livres para, justamente, impedir que a bola chegue no centroavante. E para essas disputas, lá no alto, com o jogador que aparecesse ali para cabecear, eles tinham que chegar na bola. E eles subiram, e um atrapalhou o outro. Então, assim, o Palmeiras tem muita coisa para conversar, porque vem Libertadores por aí e vem o Atlético Mineiro. Também não é fácil de ser encarado. E aí já é um momento em que o Flamengo tem feito muito isso com o Renato Gaúcho. Aquele Flamengo do JJ, que o tempo todo jogava no campo do adversário, com 1x0, 2x0, 3x0, raramente se posicionava para contra-ataque, é, sim, o Flamengo do contra-ataque. A gente tem visto isso na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, e aí ele explora ao máximo o Michael. Quando o Abel diz, já falei, ele dá uma cutucada na diretoria, precisa de dois jogadores, do mesmo nível para cada posição. Até a chegada do Renato Gaúcho, o Michael não ia entrar nessa conta, do jogador do mesmo nível. não era a imagem, porque a imagem calcada, baseada no jogo do Michael, não era jogo nem para ser reserva do Bruno Henrique. Ele não tinha esse futebol. O que faz o Renato? O Renato vai lá, entende o cara com essa habilidade que ele tem maravilhosa de entrar lá na cabeça do jogador, de controlar todos os tipos de egos e entender. Porque, cara, o jogo no campo, você tem 11, no banco mais ali, 11 também, 12. Cara, você tem que entender o que cada um pensa, o que cada um deseja, como cada um entende a vida. Então, tudo isso forma um time. E ele consegue entender. Ele conseguiu tirar o máximo do Michael, melhorar o jogo do Vitinho várias vezes. Então, o Flamengo que foi a campo hoje, foi esse Flamengo. Reformado, que sai do campo sem uma palavra de, pô, não tinha esse, não tinha aquele, mas faltou não sei quem. Ah, o Gabigol. Ah, o Diego. Não. Tem que melhorar o Flamengo? Tem muita coisa para melhorar. Posicionamento, o Andréas como segundo volante, quer manter a ideia de ter um jogador com mais criatividade, mas que possa tratar melhor a bola ao lado do Arão, que é o Diego, já foi o Gerson, tem problema. Agora ele tem Andréas, mas ele precisa aprender a se posicionar. Essa marcação ali naquele gol, eu nunca vi igual. O gol está lá, ele está marcando aqui atrás. Ele chegou a tempo para tomar a decisão, e ele tomou a decisão errada. Esse é o ponto. Se ele não chega a tempo, aí a conversa tem que ser por que ele não chegou. Mas ele chegou porque não tomou a atitude correta. Essa conversa acontecerá com certeza, Calçade. Vai acontecer. Mas assim, o resultado, claro, impõe ao Palmeiras mais uma derrota, mais um jogo difícil diante do Flamengo. E foi um grande jogo, cara. Um grande jogo porque todos os problemas que o Flamengo tinha foram superados para produzir um grande resultado e um grande jogo. E dá gosto de ver jogar. Isso é dar gosto. E o Abel tem razão. Foram 26 toques na bola durante o jogo todo do Pedro, que saiu 74 minutos, com uma única finalização. Foi essa aí do gol. Se fosse assim, o professor Calçade não tomava remédio. Ah, meu amigo, esse aí eu não tomo. Toma só depois. Vamos fazer uma coisa? Vamos colocar o Renato Gaúcho falando aqui também. O Abel, técnico do Palmeiras, falou no Linha de Passe. Eu falo para o meu grupo que o importante é eles treinarem, treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos três competições, tem espaço para todo mundo, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa. e a gente segue fazendo o nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante. É um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira, não precisa estar dando aqui, jogando com o Feste, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção. E aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. Renato, paz e amor, o cara da praia. Aí tem um relacionamento legal com todo mundo. O Michael voltou a jogar, agora no Flamengo. Olha aí, gols marcados na temporada antes e depois da chegada do Renato. Médio de gols, tá aí, olha. Antes do Renato, 3. Com o Renato, 5. Médio de gols, pré-Renato, 0,13. E com o Renato Gaúcho, 0,33. É mais. Aproveitado agora o Michael em campo com o Renato. É um relacionamento maravilhoso, né, Pedro? Do Renato com o elenco. E esse é o tipo da coisa que todo mundo já sabia e esperava que fosse acontecer nesse time do Flamengo, né? É muito interessante. O relacionamento do Renato, acho que... A gente bate na tecla aqui quase sempre, né? A capacidade de gerir pessoas, a capacidade de se esquivar de respostas sobre o jogo em si e é uma opção dele. A gente tem que respeitar em coletivas e procurar sempre valorizar. Porque eu dou força pro meu jogador, que eles treinam muito, que eu vou potencializar, que eu tô ao lado deles. É um mérito dele. Só que eu acho que é muito interessante também a gente lembrar o que ele faz, o trabalho que ele faz. Silencioso às vezes até, porque ele dá treino sim. Ele entende do jogo sim. Talvez ele não queira expor. Talvez ele goste mais de alimentar esse personagem boleirão, boa vida, o cara da praia, que não precisa de muito pra fazer o seu trabalho. Só que eu acho que não é bem por aí. O Celso falava sobre potencializar os jogadores e eu vi muito essa busca do Renato hoje, com o Michael em campo. Ele sabe o que o Michael tá entregando pra ele nos últimos jogos, com espaço pra jogar, pra ser, como disse o professor, o Michael do Goiás. E mais uma vez ele potencializou isso. No comportamento no primeiro tempo, quando ele tira o Ribeiro e coloca o Maia no segundo tempo, quando ele tira o Pedro e aposta em homem de velocidade, quando ele baixa suas linhas, convida o Palmeiras pra jogar, sabe que vai ter problemas e aposta na bola logo no Michael, ele sabe que ele tá com potencial pra resolver. Ele tá passando confiança, ele tá trabalhando o cara, ele tá apostando nisso. E hoje, mais uma vez, foi o que aconteceu. E não chega a ser mais surpresa, né, Preto? Não é o primeiro jogo que o Michael, entre aspas, resolve para o Flamengo com essa velocidade. Então, eu acho que tem muito mais também que só essa questão da gestão de pessoas, de dar um abraço pro Michael e falar, vamos lá, porque eu confio em você. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.